No começo, começamos com essa ideia, super convênio no céu, que vendia a parte de médico em desconto, exames em desconto, os benefícios que o plano tinha também, pra depois falar do plano funerário, por último, porque tinha um preconceito muito grande, o assunto. Então, porque na época a pessoa achava que se ela fosse numa empresa funerária, ia ver um caixão, ia ver alguém morto lá na entrada, né? Então eles tinham esse pensamento ainda em relação ao assunto, né? E hoje mudou muito isso, né? Aí as pessoas foram fazendo o plano, foram acontecer os óbitos, foram utilizando, foram bem atendidos, os clientes iam até a Ocel, até a Campos Salles, até as outras filiais que a empresa tinha na época, e via que não era aquilo, né? Chegava lá, você não ia ver um caixão, não ia ver alguém morto, não ia ver um carro funerário, você entendeu? Era uma central de atendimento como qualquer outra empresa.